Fica assim, então. Pode ir, come! Não, tô esperando vocês conversarem. Você não gostou da minha piada? Não, não é por isso. A gente tava se ajeitando. Olá, sejam bem-vindos a mais um Pen Responde! Êêêê! Nossa, foi muito melhor que da semana passada. Esse Pen Responde, como sempre, é especial, patrocinado pela nossa lindíssima Coca-Cola. Sem mais delongas, vamos já pra nossa primeira pergunta. Pro Carioca. Nossa, muito boa. Essa é boa, é de Champion. Pergunta do Ellison. Você tá falando muito o pique de Everly nessa reta final e outras regiões. Já está treinado? Nem fácil. Não posso falar. Essas informações de draft assim é... Confidenciais. Confidenciais. Vai falar que é inútil. É o Carioca aí. Conforme fui jogando com ela, eu fui assistindo umas partidas também, deu a sensação que ela é meio useless no meio do jogo. Foi só comprar PIN, que é horrível. Vai dar. Pergunta pro Wesley, do Kaique, Nick Fork. Durante a fase de pontos, o last pick vem sido seu. Qual impact isso tem no last jump? Do Brown nenhum. Não, com certeza o last pick suporte é o mais roubado assim, porque os outros quatro não conseguem carregar, então eu preciso do last pick pra conseguir carregar aí. O cara que tá um tempo, pega vantagem, é complicado. Aí é só deixar o last pick pra mim que eu carrego o jogo, tá tudo. Minuto. Pergunta bobinha pro time todo. É, fácil de responder, divertido. Do Alex Jr. Não há possível ida ao Mundial. Tem algum time em especial que gostaria de enfrentar lá fora? E por quê? Que não quer enfrentar. Não, que quer enfrentar. Seu favorito. Seu bias. Fala pra um favorito. Eu gostaria de enfrentar esse KT, já que é um bagulho bem real, mas eu queria que o Faker jogasse. Eu queria jogar contra o G2. O Faker é streamer agora. Não, ele tem que jogar, velho. Só pra quebrar a heart dele. Tá aí o Faker lá no banco, opa. Vamos dar foto. Bater no Perkz também. O robô fala que ele é bom, só que eu acho que ele é muito fraco. Que time que eu quero enfrentar, será? Eu queria IG, né, mas eles foram eliminados, mano. Nossa, queria apanhar pro chão, velho. Já tem o que acontecer, tá ligado? Vai aqui. Pergunta pro robô do Luiz Miguel Barcelos de Munari. Você ganhou um completo, cara. Qual o critério de escolha pros seus campeões no top? E se, quando são carry ou tank, se isso se trata mais dos picks e bans ou de algum adversário específico que você vai jogar contra? Cara, depende do nosso plano de jogo contra tal time. Tem alguns jogadores, por exemplo, FNB que eu sabia que eu não ia jogar de carry, provavelmente. Tem alguns jogadores, deixa eu pegar um exemplo, sei lá, o Thai, por exemplo, que eu consigo jogar de carry. Então, depende muito do jogador. E acho que é isso. E do que a gente quer fazer no draft também, porque normalmente eu blindo, porque o Ezra só chora, né? Aí eu pego lá o que foi bom pro time e me ferro na matchup e é isso. Só agradece. Hum, é culpa do Rez, então. Culpa é minha de ser troll. Last pick e chama o Django. Eu quero ganhar. Tá dando certo? Pergunta do Adalberto Nogueira para o Tim. Tim, meta muito forte da mid lane. Temos muito power picks na rota. Mas pra você, qual é o champion mais forte de destaque no meio nesse momento? Azir. Então, acho que agora nesses últimos pets vem aparecendo bastante Lucien, que está bem forte no mid. Contra o mage no geral também, Syndra perdeu um pouco de valor porque tomou muito nerf, mas Syndra continua forte, Orianna, Zoe também está bem forte. Galho. Galho também. Mas no geral, é um champion que tem bastante pressão na lane, consegue fazer alguma coisa no mapa, rodar any game. É uma boa luta no Harald, no drag, são mais champions mesmo. Existe qualquer boneco do jogo, que a lane é roubada. Mid é roubada. Pergunta do Matheus Rocha, para todo mundo. Nos últimos 10 confrontos contra a MTZ, nós perdemos 7. Isso dá uma insegurança na hora de se preparar para a final ou não? 7? Nos meus últimos confrontos contra a MTZ, nos últimos 10 eu ganhei 8. Da onde você tirou isso aí? Não sei para saber. Cara, 3 no primeiro split eu ganhei 2, perdi 1. Na final do ano passado eu ganhei 3, perdi 2. E 3, e agora? Ele não falou roubou. Ele falou para o time da PN. Eu tirei, que é o freguês dos caras. Mas esse time aqui, essa line não foi. Fala aí time, você que é freguês, aparentemente. Os caras estão zaralhando aqui. Mas, mano, é uma line totalmente diferente. O histórico nosso contra eles. Esse split foi muito bom. Os jogos que a gente ganhou foi muito convincente, não foi jogos bagunçados. A gente conseguiu impor nosso ritmo de jogo. Então, creio que esse split vai ser totalmente diferente do que tem por trás da história. Até porque esse split foi um... Tivemos confrontos muito fáceis contra eles. Até porque resultado passado não garante resultado futuro. Filósofo, né? Robô, Renan quer saber se nessa final você vai continuar arriscando suas jogadas épicas mal compreendidas. Ou se vai dar um sossego para o coração da torcida. Assim, se vocês irem ganhar, eu faço as plays. Ah, entendi. Não, contrário não? Ah, assim. Então pega tu, essa top, vai lá top e joga lá, fica só farmando. Vê se ganha. Vê se ganha. Mentira, mas eu vou provavelmente fazer meu jogo, mano. Se provavelmente com muito mais atenção, obviamente. Mas eu vou fazer meu jogo. Sem tomar ganho que levou dois, levou três. Quatro, cinco. Ah, mas aí o xin não fica parado no top, tá com muito tempo. Meio, tá. E campou. E campou. E campou. E se você ainda não é inscrito no canal, aproveita e se inscreve aí embaixo, porque a gente tem vídeo novo todas as segundas, quartas e sextas, às 19 horas. Vou mexer no meio do bagulho. Apareceu um papelzinho ali. Pergunta da Bárbara Mesquita para o Carioca. Uma ótima pergunta, que longa, tem três linhas. Você demonstrou durante o split ser um jogador para o qual as tomadas de decisões fazem muita diferença. Tanto que foi o jogador do time que mais levou MVP nesse split. Eu acho que seis no total. O jogador do bagulho. Exatamente. E que mentalidade podemos esperar de você no dia cinco, tendo em vista que será a sua primeira final de CBLOL? Apenso. Boa pergunta. Não precisa me chutar, não. Foi mal. Ah, eu acho que é a mesma que eu tive durante o campeonato todo. A gente fez uma boa fase de pontos, então a gente vai manter boa parte do que a gente jogou para essa final. Acho que a gente não precisa mudar muito, se a gente jogar o nosso jogo com todo mundo fazendo basicamente a mesma coisa, vai dar bom para a gente. Então esperar a mesma coisa, eu acho. Um pouquinho melhor, talvez. Pergunta do Luan Borges para o time. Baseado nos jogos que a gente pôde assistir no competitivo até agora, semifinal e tudo mais, O que vocês estão achando do meta, invertir? Ah, bem chato. Pergunta legal. Por quê? Como assim? Eu jogo com dois bonecos, pô. É justo. Bot lane não tem champion, mano. É, tá chato mesmo. Tá chato o quê, mano? Ô, bicho, tem o last pick brown, cara. Pra mim, tá bem divertido, esse meta, porque... Tu derrubado no midi? Não, o midi é o jogo mais legal. Não, tô falando de uma forma geral. O top pode ser um tank, ou pode ser um carry, o suporte. Às vezes pode ter uma carninha ali, às vezes um trash, um nautilus. Tá, 80% das vezes o nautilus é antes. Um jogo diferente. Não, Django e Midi tá mais legal, mano. Um champion diferente. Django e Midi tá mais legal. Eu tô gostando do meta no geral. A Dê tá ouço. A Dê é uma merda, o suporte é uma merda. Top também é uma merda. Django e Midi é mais legal. É, a Dê acha ouço. A Dê é dois tempos. É, subcarrega, guys. Carrega porque eu sou bom. Superdivertido. Diferente. A Dê querri só entra no jogo os 30 min, pô. E tem jogo que nem entra. E olha lá. Tem jogo que nem entra. Pergunta para o BRTT do Guilherme Borin. Esse ano não teremos torcida presente no stage como na final de 2015. Pra você, vai fazer falta ter aquela torcida massiva da PEN apoiando a torcida de perto? Ah, é legal, né? Legal o teu apoio e tal. Ver o time adversário já em choque, tá ligado? Com a diferença de torcida e tal. Mas, é, eu acho que eu jogo melhor também quando tem essa torcida, quando tem esse apoio e tal. Mas, é, eu acho que não vai fazer tanta diferença assim no jogo. Eu acho que a gente já se acostumou assim, já tá jogando tanto tempo já, é, de casa e tal. Então, acho que vai ser uma final como qualquer outra final. Se muda alguma coisa, muda mais pra eles que não tem a pressão na torcida, eu acho que sim. Exatamente. É melhor pra eles, né, no caso. Pergunta do Tommy, pra todo mundo. Caso vocês vençam, existe uma chance real de cair no mesmo grupo da SKT. Todo mundo quer que isso aconteça, né? Como vocês enxergam isso? Preferem ter um grupo com time mais fracos, facilitando assim a entrada do Mundial? Ou seria um desafio interessante jogar contra Faker e colegas? É que na real, o grupo que a gente cai no play-in nem influencia tanto, né? O mais difícil é o time que a gente pega no MD5. E aí, que tá o problema. Eu sou azarado, vai cair. Se a gente passar, vai cair com a LG. Você pode ter certeza, velho. Eles vão fazer aqui. Pergunta do Matheus Machado, pra todo mundo. Vocês acham que hoje, por ter apenas jogadores brasileiros no time, isso ajudou a ter um entrosamento mais rápido, foi um fator contribuinte para a melhora do primeiro partido de switch? Destino, respondendo. Bom. É, você aí sofreu. Com certeza. Ainda mais no meu caso. O BTT já tava mais acostumado, porque já jogou com outros estrangeiros. Mas eu, foi a primeira vez. Eu nunca falei inglês na minha vida, então foi uma experiência bem... Uma experiência nova e bem difícil pra mim no começo. Muitas das coisas eu não conseguia comunicar. Ainda mais nos primeiros treinos, era tipo um desastre. Total, mas hoje... Ficou em choque, Jani. Depois do primeiro treino... Foi bem difícil, as primeiras, segunda semanas ali. Foi uma pegada aqui. Foi bem complicado, mas acho que pro final do split não foi tanto problema assim a comunicação. Já conseguia me virar mais, mas... A gente viu. O que é isso? Vou parar de falar. Só tô tomando de graça aqui, velho. Vou parar de falar. Chegamos ao final de mais um Quem Responde. Se você não se inscreveu no canal ainda, lembrando, se inscreva que a gente tem vídeos novos. Suas segundas, quartas e sextas. Torçam bastante pra gente nessa final, porque se a gente ganhar vai ter muito conteúdo bacana lá da China. Então todo mundo muito disposto. O Wesley falou que vai fazer bastante coisa de lá. Então a gente se vê. E a cãibra. A gente se vê a quando? A gente se vê no final. É um bom dia aí. A gente se vê no final, conversando lá pra gente, mandando hashtag golpen no Twitter. É nóis pra mim. Muito obrigado. Deu cãibra até na boca aqui. Eu tô aqui preparado. Tchau, tchau. Tchau, tchau.